Pra frente Santo Ângelo, o progresso não pode parar Quem muito fez vai fazer mais, deixa o loureiro trabalhar Mostrou fibra e competência, deu importância a voz do povo Para avançar rumo ao futuro, já decidi sou loureiro de novo Pra frente Santo Ângelo, o progresso não pode parar Quem muito fez vai fazer mais, deixa o loureiro trabalhar Mostrou fibra e competência, deu importância a voz do povo Para avançar rumo ao futuro, já decidi sou loureiro de novo Pra frente Santo Ângelo, o progresso não pode parar Quem muito fez vai fazer mais, deixa o loureiro trabalhar A mudança continua para fazer mais e melhor É doce, Eduardo Loureiro e Adolar Queiroz Mostrou fibra e competência, deu importância a voz do povo Pra frente Santo Ângelo, o progresso não pode parar Quem muito fez vai fazer mais, deixa o loureiro trabalhar Pra frente Santo Ângelo, pra frente Santo Ângelo, o progresso não pode parar Quem muito fez vai fazer mais, deixa o loureiro trabalhar